Essa aqui é uma coisa que eu estava esperando há muito tempo. E finalmente o desenvolvedor Tuxality mandou as boas novas. A primeira versão do Infuse, emulador do Zeebo, finalmente foi liberada para o público. Já tem um tempo que ele anunciou que está trabalhando nesse projeto, e hoje finalmente ele está no ar. É até difícil explicar o quanto é importante esse projeto. O Zeebo é o videogame mais obscuro da minha coleção, e conseguir desbloqueá-lo não é uma tarefa muito fácil. E dá pra eu falar sobre isso aqui em uma outra hora na verdade. Mas uma das coisas que preocupa as pessoas quando o assunto é preservação de jogos, é a possibilidade de acessá-lo de alguma forma. E a forma mais cômoda para o usuário final acessar é a emulação. Afinal, por as mãos nesse videogame, tende a ficar cada vez mais difícil com o passar do tempo. Só pra você ter uma ideia, até agora o icônico jogo do Double Dragon de Zeebo, que está rolando aí no fundo, só era possível de se jogar no próprio videogame. E agora, o melhor Double Dragon já lançado, está ao alcance de todo mundo. Claro que essa é uma versão inicial do emulador, então a configuração dele não é tão fácil. E eu mal testei por aqui. Por enquanto eu só coloquei um jogo, e eu sei que eu vou ter trabalho pra instalar os demais. Você não tem noção da injeção de ânimo que me deu testar esse emulador aqui. É melhor se preparar pra uma enxurrada de vídeos do Zeebo daqui pra frente, porque além de tratar mais do emulador, eu vou, obviamente, falar mais do videogame em si. Agora, por enquanto isso é tudo. Eu só queria compartilhar essa novidade aqui, e eu vou brincar bastante com essa belezinha nos próximos dias, e falar melhor a respeito disso. Por enquanto, o link pra download do emulador, e também do pacote de ROMs, que eu guardei lá em 2010, só esperando essa belezinha aqui, vão estar na descrição, caso você já queira testar. Muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima. E até a próxima.